E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje nessa segunda-feira pra te dar um recado, tá certo? Eu não sei se você percebeu, mas já está no ar os links de promoções pra você cadastrar as ofertas da B2W. Fica comigo aí nos próximos minutos que eu vou falar de cada uma delas. Fica comigo. Fica na aba vendas, promoções. Então já está no ar pra você cadastrar as ofertas de Black Friday, tá? Além das ofertas de Black Friday, tem as ofertas que são Black, Natal, né? Então, presta atenção aí pra você também cadastrar as suas ofertas e condições. Mas a novidade mesmo são as ofertas da Black Friday. Ali elas irão do dia 28 ao dia 4, essa ação de promoção, como está escrito lá, tá? E eles lançaram alguns tipos e eu coloquei uma cola aqui que é pra eu não esquecer de falar nenhum dos tipos e a gente vai falar o tipo de campanha. A primeira campanha é a campanha normal, tá certo? Onde você coloca as suas apostas de Black Friday, que está com o Black Friday, ok? Tá certo? Então essas são as campanhas normais. Aqueles produtos que você separou, que você me ouviu, ouviu a Uni, B2W também, pessoal da universidade lá da B2W, falando, explicando quais seriam os produtos, aquilo você coloca então aqui, certo? Só que a gente tem mais três tipos que são interessantes e aí você vai ter que fazer uma análise no seu negócio, tá bom? A gente tem um tipo que é campanha de Black Friday com AME digital, tá certo? Então quando eu falo de utilizar o AME digital, lógico que é muito poderoso isso, você mascara um pouco também pra fabricante, etc, se os caras ficam controlando muito o seu preço. Você dá uma mascarada no seu preço, mas quem tem AME quer, tá certo? A B2W já vem dando destaque em banners, tipo, ah, campanhas com X% de AME, até tantos por cento de cashback. Então ele já vem dando destaque, se você não viu isso, navega um pouco como comprador, tá? Como se você fosse comprar mesmo. Eu falo isso pra todo mundo, a gente tem que conhecer e comprar em todos os canais que a gente vende, senão você não vai saber, tá bom? Mas o AME é uma forma de você conseguir dar um desconto legal pro seu cliente, aparecer em um momento diferente do que o seu concorrente, não é só preço ali, e você consegue pegar os clientes por causa disso. O que você tem que analisar? Se você já vende bem na B2W, se você já tem um númerozinho de venda razoável, faz um estudo de quantos clientes seus pagaram com o AME nos últimos tempos. Você vai conseguir entender se é mais vantajoso você dar o desconto, tá certo? no seu produto, ou se é mais vantajoso você passar o cashback no AME digital pro seu cliente poder comprar, tá bom? Mas que tá tendo um destaque diferenciado, está tendo um destaque diferenciado sim, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eles lançaram campanhas de desconto à vista. Eu, particularmente, pensando como o meu negócio, eu não acho ela tão interessante, porque a gente acaba pagando a mesma comissão, né? E recebendo no mesmo ciclo. Então, eu daria, a não ser que você entenda que isso é um apelo muito grande pra sua audiência. A não ser que você entenda que o seu produto precisa ter esse apelo, que seria mais interessante ter o desconto à vista do que ter o AME, tá? Então, ou do que ter simplesmente um desconto mesmo aplicado ali, tá certo? Eu, particularmente, não acho ele tão vantajoso nesse cenário, que a gente sempre recebe o dinheiro de uma vez. Então, acaba não sendo tão vantajoso, tá? Mas, se você entende que isso é importante pro seu negócio, que o seu cliente gosta de ver esse desconto, é mais uma opção. E a última opção é a opção de frete, tá certo? Então, frete com 25%, 50%, 75% de desconto, tá? Analise se isso é importante ao seu negócio. Lembrando que o frete é um decisor de buy box. Então, faça todas essas análises pra você entender, tá? Qual que seria o impacto. A de frete, tome um pouco de cuidado, entende qual que é o frete médio aí que você costuma ter, né? Então, compreenda um pouco esse cenário, tá bom? Pra você poder fazer esse tipo de cadastro. Mas eu ficaria bem focado nas duas primeiras opções, que é AME, que eu acho sensacional, a opção de dar o cashback, devolver o dinheiro pro cliente, e ficaria focado no desconto que você já preceptou e as promoções que você já preparou, tá certo? Mas não come bola, porque já é semana que vem. Se você ficar dormindo, já era, tá bom? Então, já manda suas ofertas, não deixa pra mandar no último dia, porque se você deixar pra mandar em cima da hora, já era, tá certo? Já era, porque pode travar, pode estar sobrecarregado. Cara, não marca bobeira. Grande abraço e até a próxima.